Fala galera, aqui é o Eduardo trazendo mais um vídeo pro canal E hoje eu vou mostrar aí quanto que foi o rush de 500 tropas, tá? Tudo que eu farmei, o que eu dropei, o tanto que vai dar o total aí Todo esse farm e o tanto que eu gastei, beleza? Só não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, no YouTube e na Twitch Pra acompanhar vídeos como esses e também as lives pra você ficar por dentro aí das coisas que acontecem, beleza? Então sem mais informação, vambora, vamo nessa! Bom galera, primeiramente aí eu vou mostrar a quantidade que eu fiz Eu vou colocar o vídeo aí do primeiro dia que eu comecei O tanto que eu tinha, a quantidade que tinha de calabouço feito E a quantidade que eu fiz agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês E agora aqui a quantidade de calabouços feitas, tá? 671 aí pra quem não tá conseguindo ver Foram 500 feitas, então tá aí a quantidade feita, tá? Aí eu vou colocar aí a média de horas gastas, né? Pra fazer tudo isso Lembrando que quando eu faço em live, eu faço bem distraído Demora um pouco mais do que dá pra fazer, tá? A velocidade A média aí é de 7, 8 minutos por calabouço, tá? Horas em live, aproximadamente 22 horas E é um total aproximadamente 35 horas pra fazer essas 500, tá? É só ver as médias aí Não é o tempo exato, eu não calculo certinho Mas é só pra dar uma média O tanto de tempo que leva pra fazer 500, tá? Com o char igual o meu, tá? Com a T igual o meu aí Levando em conta que em live eu me distraio um pouco Acaba demorando um pouco mais do que isso Mas a média de horas é essa, beleza? Agora vamos aos drops aqui, tá pessoal? Foram basicamente isso aqui que eu dropei É claro que eu dropei bem mais coisa do que isso, tá? Só que a questão aqui é como eu guardo tudo Eu não vendo, eu não vou dropando e vendendo Aí falta espaço Então algumas coisas eu passo pra frente Como material de TTN, pergaminho, núcleo astral Que tá valendo bastante agora nesse evento que tá tendo Mas o mais relevante aqui é o guardo, tá? Então vamos fazer aqui o cálculo das coisas Mas antes eu quero mostrar, obviamente O leilão pra vocês, tá? Porque é como eu sempre falo nos meus vídeos Eu vendo no preço que vale, né? Aí tem gente que chega aqui e fala Ah, mas não vai dar tudo isso Olha como é que tá o comércio agora Então eu sou obrigado a mostrar Porque na questão aqui é da paciência, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que está as vendas das coisas aqui É porque é o preço que eu vou vender, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês Primeiramente aqui, núcleos Que é o mais importante, né? O pessoal sempre quer saber Núcleo baixo, 545k, tá? Núcleo médio, 450k É a média que eu vou vender E o núcleo alto, 633k, tá? Eu vou deixar 700k porque aqui O núcleo alto, ele tá sendo muito usado Então antes de eu começar o vídeo Tava 700k, agora caiu um pouco Porque tá no final de semana Hoje é sexta-feira, tá? Lembrando aí Então tá assim Vamos pro núcleo arcano O baixo 165k, o médio 578k, o médio Inacreditável E aqui o alto Que é 435k Eu vou mostrar o altíssimo Eu não vou vender porque Eu não dropo altíssimo, obviamente Na tropa Mas eu vou aqui só pra mostrar pra vocês 608k, tá? Esse é o preço atual Aí você chega e me fala Pô, mas você tá vendendo aí Numa época que fica super caro Super valorizado Mas é claro É esse que é o negócio de farmar Exatamente isso É você esperar O valor subir pra você vender Tá? Não é sair ruxando ali Quando não tá valendo muita coisa E vender Não Quando não tá valendo muita coisa O preço Você guarda e espera Tá? Exatamente isso No Cabal BR Infelizmente A gente não queria que fosse assim Mas infelizmente Você tem que ter paciência Pra vender as coisas, tá? Então eu peguei Ruxei ali Numa época que tava super valorizado E agora eu vou lucrar bastante, tá? Tem outras coisas também Que é necessário mostrar Que não está ali na No armazém da guild Que eu já passei pra frente Justamente Porque estava valendo Muita coisa Agora no evento E porque saiu o update também Eu vou colocar o print Pra vocês Do cinto vital Que eu vendi mais zero A 12kk e 900, tá? É isso aí Eu já dropei Já coloquei pra vender Justamente pelo valor Que tava no momento E cinto resistente Três cintos resistentes Eu dropei Um eu vendi a 17kk E o outro eu vendi a 23kk Dois Dois cinto mais zero Eu vendi a 23kk E o outro eu vendi a 17kk Tá? Vou colocar o print aí Pra vocês verem Que realmente saiu, tá? E não demorou muito Mas é aquele negócio Que eu sempre falo Nesse tipo de vídeo, né? Se você não tiver paciência Você não vai conseguir Maximizar os lucros Aí do seu farm, tá? Então não tem que esperar Vem um evento Se você quer farmar Sem evento Se tá desvalorizado Guarda e espera Então eu tô mostrando isso aí Só pra quando vir alguém aqui Falar Ah, mas não vende tudo Mas não vale tudo isso Se esse farm aí tá errado Não, não tá errado Questão de paciência, beleza? Então eu faço questão De mostrar certos itens aqui Tem outro item também Que eu quero mostrar Que é a máscara De TTN Eu dropei aqui A máscara de EMA Eu achei que não valia muita coisa Fui colocar aqui Ainda bem que eu não vendi No NPC nem destruir Eu achei que não valia muita coisa E no final Acabou me rendendo aqui Ó 80kk Essa fatal máscara Que eu dropei Ela vale 80kk É... Eu peço em especial Pra vocês É... Sempre olhar essa parte de cabeça Não importa a classe Sempre dá uma olhada Na parte de cabeça É... Quando é fatal Dois slots Porque elas costumam A valer bastante coisa Se vocês deram uma olhada aqui Tem... É... É tudo 40kk Essa foi a única Que eu dropei Infelizmente Eu criei uma de DU Dava 80 Mas esse é o preço, beleza? Bom, voltando aqui então Vamos aos drops E vamos aos valores, ok? Lembrando que eu já mostrei aqui O valor de cada coisa Que eu pretendo vender Mais ou menos Beleza? Então vamos aqui Fazer a contagem Das coisas, né? Foram 100 200, 367 Aprimoramentos médios Foram 100 200 E 46 Aprimoramento baixo Tá? O núcleo Arcano baixo Foram 272 Núcleo Arcano médio Foram 92 Máscara de Titânio Negro Do MA Tá? Fatal É... Uma só 37 Arcano alto É... 77 PAC Pedaço de Arcano E... Núcleo Aprimoramento Pedaço Foram 43 PACs Tá? E aqui a cereja do bolo, né? É... Moto Astral Azul Uma só É... Núcleo de aprimoramento alto Também Aqui foram 34 É... A prancha Que vale mais que a moto Tá? Foram uma só 4 extensor de slot baixo E a mais bonitona aqui, né? O extensor de slot médio Caiu lá pro final Graças a Deus Caiu um Eu achei que... Eu achei que ia cair bastante, né? Mas acabou que caiu um só Mas pelo menos caiu Então é mais ou menos isso aqui E lembrando que tem material de TTN Tem núcleo astral de TTN Que também vale bastante Tem núcleo astral de titânio E tem os itens aí Outros itens de dual slot Pra craft também Que eu não guardei E você pode lucrar muito mais com isso Então vamos fazer a contagem aqui, beleza? Aprimoramento baixo 146 a 545k 79kk ao todo Aprimoramento médio 367 unidades A 490k 179kk Aprimoramento alto 34 a 650k 21kk e 100k Arcano baixo 772 a 167k Vai dar 45kk e 400k Arcano médio 92 a 580k Vai dar 53kk e 300k Arcano alto 37 unidades A 400k Vai dar 14kk e 800k Pac arcano pedaço 77 unidades A 3kk e 200k Tá um pouquinho desvalorizado Mas a 3kk e 200k vai 246kk e 400k Pac de aprimoramento pedaço 43 packs A 1kk e 200k 51kk e 600k Cinto resistente mais 0k 2 eu vendi a 23kk Vocês viram no print E 1 eu vendi a 17kk Deu 63kk Ao todo Cinto vital mais 0k 1 unidade 12kk Moto azul 1 a 32kk Máscara de titânio negro Fatal do MA 1 só A 80kk Que vocês viram o preço Prancha 0 1 só A 60kk E tá baixo hein A prancha Era 80kk Caiu pra 60 Mas ok Extensor de slot baixo 4 unidades A 22kk 88kk Sensor de slot médio 1 só 210kk Beleza? Somando tudo Tudo que eu farmei O total bruto Vai dar 1B 236kk Esse é o total bruto Agora vamos Aos gastos Foram 5 packs De cabeça de máquina 5 packs de cabeça de máquina Ela tá um pouco caro agora Mas eu comprei A 20kk Cada pack 5 packs Vai dar 100kk Pedrinha bruta Mano É muito bom Nessa parte de gasto Na questão de Tropa Porque falha muito pouco Eu acredito que Como é um calabouço Pra iniciante Eles colocaram ali A taxa de sucesso De criação Maior do que as outras Tá Eu percebi isso Falhou muito pouco Dessas 500 Falhou uma 60 Aí você faz as contas ali né A cada 100 pedrinha bruta Você gasta 10kk Eu gastei uns 55kk Em pedrinhas brutas Porque falha muito pouco Mano De 500 Falhou ali uma 50 Uma 60 Então o total gasto Somando aí Os 5 packs De cabeça de máquina Mais as pedrinhas brutas Deu 155kk Aí a gente faz a conta né O total bruto 1B236kk Menos 155kk Agora sim Tudo que eu farmei Tudo que eu vou poder Usar ali de alza Deu 1B E 81kk Beleza galera Então é isso Minhas considerações Final sobre esse rush Muito bom É um calabouço rápido De se fazer É um calabouço O gasto aqui É a melhor coisa Mano Você não gasta Muita coisa pra fazer Eu recomendo Se você for puxar Fazer bastante Pra valer a pena Tem que fazer bastante E outra coisa Também tem que ter Uma época muito boa Pra você poder Rushar isso aqui E ter um farm Eu tô tendo um farm Aqui porque Deu certo aqui Encaixou certinho No evento As coisas subiram No valor muito bom De se vender Então se você for rushar E o valor dos seus itens Não tiver muito valorizado Espere pra vender Ou espere chegar Um evento Que valorize E aí você vende A tempo real Os seus itens Então eu achei muito bom É um calabouço rápido Não tem missão pra fazer É só matar os bosses E ir pra frente Então é Pra quem gosta Eu não sou muito chegado A tropa Mas eu confesso Que eu não fiquei enjoado Pra mim eu fiz de boa Aí na questão das lives Também O pessoal trocando ideia Nas lives Então pra mim foi agradável 500 B2F E C1 Foram muito mais chatos Do que esse calabouço Tem que levar em consideração Também que tropa Eu acho que é o mais fraco De todos os calabouços Aí Então é por isso Que você tem que fazer bastante Pra ter um fire Mas a questão de custo-benefício É que é muito boa A questão de SP também Eu não gastei SP Sempre full SP Quando você acaba Então é mais A questão de custo-benefício Velocidade Compensa sim Tá Mas eu recomendo Fazer bastante Então pra mim aqui Foi muito bom Esse rush Eu gostei Confesso que Esperava um pouquinho mais De extensor né Mas Foi muito bom Mesmo com esses drops aí Mas é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você for fazer bastante Tira a média de 500 Se você for fazer 100 Tira a média aí Dessas 500 Pra você ter uma orientação aí Pra ver se você Quer fazer mesmo Pra ver se vai compensar Pra você né Mas o pessoal Que tá começando É um excelente calabouço aí Depende muito da época Tá Depende muito da época E novamente Como eu falo em todos os vídeos Tenha paciência Pra vender os seus itens Tá Acabar o BR Ele te obriga a isso Tá Se você quer farmar de verdade Com um comércio Que fica A maioria das vezes ruim Tenha paciência Tá A gente queria que não fosse assim Mas como é Então a gente tem que fazer Desse jeito Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Não esquece De se inscrever no canal Deixar o like Se você gostou do vídeo Segue lá na Twitch E no Youtube também Pra dar uma força E eu vou ficando por aqui pessoal Até o próximo vídeo Até a próxima live E tamo junto Forte abraço Até mais Tchau Fui